Quero mais que me segui Vendo a luz de uma paixão Me negue meu mundo Segui antes desse não Tudo que eu viro talvez Eu quero soltar a voz e poder cantar Morrer de rir e depois chorar Mas se pressurar A dúvida desmasse de não existir Um falso amor não me faz dormir Dica de ano é fechar meu bem E ter um coração vacio Dá-me uma rosa pra você Vou te falar tudo que eu tenho pra dizer Por que você não quiser Tá tudo bem Eu sei que pelo menos eu vou entender Eu sei que pelo menos eu vou entender Eu sei que pelo menos eu vou entender A gente me segue O filho A luz de uma manchã Me negue meu fim Ele segue Antes esse não Do que o filho talvez Eu quero soltar a voz e vou cantar Morrer de rir e deixar Do lado esse preço A duvida disfarça A dor de não desistir O falso humor Não me falo por mim O dia adianta Fechar meu peito e ter um coração vazio Uma rosa Pra você Vou te falar O que eu vim Pra dizer Se você não quiser Tá tudo bem Se você não quiser Se você não quiser Tá tudo bem Se você não quiser Se você não quiser Tá tudo bem Se você não quiser Se você não quiser E aí Eu sei, meu Deus, eu lembro Eu sei, meu Deus, eu lembro